O crime, o som batendo forte nos falantes É o crime, ser consciente na voz arrogante Amante das causas, das canções que me comovem Do rap, do gueto, das fretas que promovem O crime, do raciocínio lógico pro bem O crime, da identidade própria também Eu não sou refém, sou rolo compressor É lenho, aléria, a voz que você chamou demorou O pó falou na questão da postura Domou valor pra quem supera a vida dura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero Eu corro atrás, sempre mais Não espero, meu nome, meu retrato Estampado nas camisas Jamais foram relacionados ao motivo das brisas Brisam as frases de boeta contundente Reprisam, rap nacional constantemente A frente, minhas regras, meus conceitos Sobre a paz, anjos dentes Masoquistas intelectuais Quer mais, vendo mais o que o Playboy odeia Quer mais, não multiplico o pão na santa ceia Mas é o crime, viver sob pressão na repressão É o crime, saber que não é filme esse mundão Brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas do TF Vê se é o meu crime, na disposição quem é É o crime, na disposição quem é É o crime, na disposição quem é Quem é o crime, na disposição quem é Quem é o crime, na disposição quem é É o crime, na disposição quem é Tem quem diria, fez letras que já fiz em tudo Tem quem diria, que tentou até um escudo É absurdo, pra quem não sabe o limite da potência Ficou surdo, ergueu no vacino, paciência Eu sou remédio, que abalha e escutura São remédios, tenho sério, meus índios Minha família não encade, protesto Justiça lenta, segue, surto e muda Manifesto, nota 10, meus manos de estudo Criminoso, da comunicação dessa família Eu sou regadilha, sou louco consciente Da querida, do combate A fábrica criminosa só receita Me respeita, meu verso, minha canção Me aceita, credo Hipocrisia sistematosa Eu pego, sem medo Na auto-pensamento que reflete O imenso ponta das palavras Que pra burguesia são malditas e trapadas Lutaridade é o pior, o supercílio Representa as mulheres no Brasil É o crime Na disposição quem é É o crime De churi na mão Quem é É o crime Na disposição quem é É o crime De churi na mão Na disposição quem é Na disposição quem é De churi na mão Quem é É o crime Na disposição quem é É o crime De churi na mão De churi na mão De churi na mão Primeira vez que vi você foi na torre de TV Sua voz e atitude me fizeram tremer Pensei comigo mesmo, essa preta vai ser orgulho de Brasília Só lá que fez lembrar dos campinhos, dos bolsinhos, dos barcos, de madeira, o sobraquinho, do sacio Dos bateros, dos espetos, dos facios, dos tocanismos, comandando nino e zio De luva, prata na fã, pico fino, temperação, suor no salão, conexão no refrão Transbordando emoção, igual a minha geração, ritmos, ritmos negros, acelerando a pulsação Nós por nós, nós por nós Obrigado, Zé, Zé Eu só queria dizer que é muito bom estar aqui É muito bom estar aqui porque a caminhada até aqui não foi simplesmente um ônibus 312 Ou um baú lotado que veio da Ceilândia, Itágua Tiga, da Chaparral A caminhada daqui foi uma caminhada digna Em que a música preta brasileira foi honrada A música preta brasileira colocou todo o seu swing, seu ritmo, sua malemolência Malemolência e a sua ciência Quem assistiu The Voice viu, certo? Ela encantou música, música que revoluciona, música que busca, que resgata É isso, o original recordacional prega isso Olha galera, que os anjos negros que habitam todas as casas, as quebradas, os terreiros E que orientam o nosso coração, te guia nessa estrada Com a cabana de espera E que veio lá, que foi? Valeu Giorgio Alô, vocês tão ouvindo bem aí? Alô, o som A! A! Teste, um, dois Ei, ei Tá bem aí? Ei Pra mim tá ótimo aqui Obrigado gente, que festa linda Ei Tá bom Ei Ei